E uma infestação de ratos foi registrada numa empresa que fornece simplesmente refeições para presídios do Rio de Janeiro e escolas municipais de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Olha esse vídeo. Os funcionários tentam matar ou se livrar dos roedores com pedaços de pau e rodos. Alguns animais aparecem já mortos. O vídeo foi feito no dia 19 de junho, no galpão da empresa, que fica na zona oeste do Rio. Fotos também mostram filhotes de rato em cima de um pacote de macarrão. Nesta, é possível observar o tamanho do animal em relação ao mapá. A empresa funciona há dois anos. Entre os clientes estão a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, que abastece três presídios, além da Rede Municipal de Ensino de Nova Iguaçu. A Prefeitura de Nova Iguaçu respondeu em nota que a solução em serviços terceirizados é uma fornecedora de produtos alimentícios para as escolas em embalagens fechadas. A produção é feita nas unidades de ensino pelas merendeiras. A Prefeitura disse ainda que a Secretaria Municipal de Educação vai enviar uma equipe até a empresa para fiscalizar a situação. A nossa produção não conseguiu contato com a Secretaria de Administração Penitenciária nem com a empresa responsável.